Tem que vir toda a gente para o meio, então! Quero agradecer a toda a organização o desafio que nos colocou aos três autarcas que prontamente respondemos, até porque, óbvio, tem-se vindo a afirmar cada vez mais como um território onde a promoção do desporto, e nomeadamente também a questão inerente que a saúde representa para a prevenção da saúde, nós temos apostado consecutivamente naquilo que é uma estratégia de médio e longo prazo, e estamos, naturalmente, para além de formar pessoas cada vez mais capacitadas do ponto de vista do seu equilíbrio mental, alinhado aqui à prática desportiva, e dar aqui também um agradecimento especial a todos estes jovens que, através dos seus mentores, têm ativado estas modalidades que vão ser aqui representadas nos três municípios. E aí E aí E aí